Olá, meu nome é Ana Beatriz Cazé, eu sou estudante de Medicina do segundo semestre pela Universidade Federal da Bahia, e essa mesa vai versar sobre a história da ginecologia e seus impactos sociais até o atual contexto pandêmico. Para isso, nós teremos a participação de três ilustres convidadas. O primeiro é o professor doutor José de Souza Costa, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1958, em Residência Médica em Cirurgia pela UFBA, doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela mesma instituição, é professor titular aposentado da UFBA, tem experiência na área de Medicina com ênfase em Ginecologia, foi chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, chefe de Departamento de Ginecologia, Obstetriz e Reprodução Humana, e foi coordenador de colegiado do Departamento de Ginecologia, Obstetriz e Reprodução Humana. O outro convidado é o professor doutor Edson Odoaia Jr., graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1984, tem especialização em Ginecologia e Obstetrizia como médico-residente do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, mestre em Assistência Materno-Infantil pela UFBA e doutor em Medicina e Saúde pela mesma instituição, é professora adjunta dos Departamentos de Ginecologia e Obstetrizia da Faculdade de Medicina da Bahia, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia. E a outra convidada é a graduanda Ana Beatriz Chaves dos Anjos, que é estudante de Medicina do segundo semestre pela Universidade Federal da Bahia, participa de um grupo de pesquisa sobre saúde da mulher e foi autora, em conjunto com seus colegas, um capítulo sobre a história da ginecologia obstetrícia na Bahia. Para iniciar nossa discussão, é interessante voltar ao passado, período pré-colonial, e compreender o contexto que precede as especialidades da ginecologia. Ana, você poderia explicar como é que ocorriam os cuidados maternos e também as questões relacionadas à saúde da mulher nesse período? Na história da ginecologia e da obstetrícia, é importante a gente começar falando sobre o que precede essas duas especialidades médicas. Antes da colonização brasileira e antes de qualquer medicina institucionalizada, já havia doenças, já havia processos fisiológicos como menstruação, menopausa, parto. Então, desde os primeiros povos ancestrais, havia alguma forma de cuidado com a saúde da mulher. Nós sabemos que as doenças foram interpretadas de diversas maneiras ao longo do tempo, que isso variava de acordo com o local e com o momento histórico, e também estava diretamente relacionada às crenças de cada grupo populacional. Especula-se que as tribos ancestrais associavam as patologias aos interesses de divindades e outros seres sobrenaturais. E no Brasil pré-colonial, não foi diferente. Aqui haviam distintos entendimentos sobre o que é a saúde, sobre o que é a doença e sobre as inúmeras formas de cuidar. Em relação às condutas obstétricas, até o século XVI, deve-se ter em mente que a gestação e o parto são processos fisiológicos, sempre estiveram presentes. Então, todas as sociedades humanas precisaram desenvolver em algum momento técnicas para lidar com o processo gestacional. Essas técnicas costumavam estar relacionadas aos aspectos socioculturais de cada grupo populacional, mas de uma forma geral, o trabalho de parto costumava ser rápido, durava em média até umas 3 horas e fácil, considerando as condições ideais de uma gestação sem intercorrências e de um desenvolvimento saudável do feto. Relata-se também que nessa época, o parto ocorria de uma forma mais silenciosa e primitiva do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Ele, muitas vezes, era realizado à margem de um rio ou riacho e ele podia ser conduzido pela própria gestante sozinha. Ou então, ele podia ser assistido por uma outra mulher da tribo. Quando essa assistente estava presente, ela podia ajudar dando apoio à parto oriente ou então fazendo compressões abdominais para ajudar no trabalho de parto. Geralmente, essas mulheres costumavam estar ajoelhadas ou agachadas na fase expulsiva do parto. E isso era intuitivo. Quando a dilatação do canal vaginal ia aumentando, a mulher sentia vontade de agachar, comprimir o abdômen e fazer força como se precisasse evacuar. É interessante analisar que essa prática tem sim um embasamento fisiológico, porque ao se agachar, o diâmetro do canal vaginal aumenta e isso facilita a saída do bebê e também diminui a possibilidade de lesões nessa saída. A força da gravidade também é outra facilitadora do parto de cócoras, que é esse parto na posição agachada. Algumas mulheres no Brasil costumavam também preferir estar deitadas no chão ou em redes durante o trabalho de parto. Era frequente que após o nascimento do bebê, a mulher permanecesse na mesma posição para que a placenta fosse expelida. E caso a expulsão não ocorresse facilmente, poderia haver uma intervenção da mulher que estivesse assistindo o parto fazendo compressões abdominais, por exemplo. Uma curiosidade é uma coisa que difere bastante do que vemos hoje em dia no perpério. Não havia prostração após o trabalho de parto. Então, logo após parir, a mulher se levantava, se banhava no rio ou riacho, o que estivesse próximo, e dali ela dava prosseguimento à sua rotina habitual. Não era comum ter um período de resguardo após o trabalho de parto. Mais à frente, já no período colonial, surgiam no Brasil os primeiros cuidados médicos, incluindo, claro, a assistência a algumas demandas femininas, dentro do que era permitido pela sociedade da época. No entanto, os médicos brasileiros, eles eram poucos e eles eram formados em Portugal. Então, quando eles retornavam à colônia, eles precisavam se readaptar à realidade brasileira, se habituar com as doenças mais frequentes por aqui, com práticas que eram comuns aqui na colônia, mas que não foram aprendidas em sua formação europeia, e também com a falta de estrutura para atendimento médico. Os médicos precisavam também disputar por área de atuação com alguns profissionais, como os sangradores, benzedores e, na área da saúde feminina, com as parteiras. Esses profissionais, eles utilizavam rituais e práticas indígenas ou africanas, que já eram bem aceitas socialmente. Então, os médicos precisariam ganhar a confiança da população. Em relação às parteiras, elas também eram conhecidas como comadres ou aparadeiras, e elas realizavam a arte de partejar, que era considerada um evento íntimo de mulher para mulher. O conhecimento necessário para o partejar, ele era adquirido de geração em geração, era transmitido, e ele podia ser adquirido por meio de experiências de terceiros, ou então de vivências da própria mulher com seus filhos. É importante lembrar que as parteiras não se restringiam apenas ao trabalho de parto. Elas também faziam os primeiros cuidados com o recém-nascido, e instruíam as mães de como proceder com esses cuidados. E também, considerando a moral religiosa da época, em que seria inadmissível uma mulher se expor ao médico homem, essas parteiras também exerciam diversas outras funções, no sentido de orientar as mulheres em relação a doenças, menstruação, menopausa, tentativas de métodos abortivos, infertilidade, e diversas coisas que estavam presentes no dia a dia feminino. Em relação ao momento do parto em si, as parteiras não eram autorizadas a realizar intervenções cirúrgicas, como cesariana, ou medicamentosas, a não ser que houvesse o óbito materno. A lei previa que houvesse o auxílio de um cirurgião em casos mais complexos, em que já se soubesse da necessidade de intervenções medicamentosas ou cirúrgicas. Com o passar do tempo, no século XVIII, houve a disponibilização de manuais de parto, o desenvolvimento de novas técnicas e também uma maior aquisição de conhecimentos anatômicos e fisiológicos que embasavam as práticas médicas dessa época. É importante a gente entender que o período colonial foi muito longo, se estendeu desde o século XVI até o início do século XIX. Então é de se esperar que tenham havido diversas transformações no cenário da saúde durante esse período. Dessa forma, houve progressão das tarefas desempenhadas tanto pelos homens no momento do parto, quanto pelas parteiras. Inicialmente, a arte de partejar era desempenhada e herdada exclusivamente de maneira tradicional. E com o passar dos anos, ela se tornou um alvo de regulamentação pela metrópole. Apenas em 1808, com a chegada da família real portuguesa à Bahia, e diante da inexistência de instituições de ensino, o príncipe regente criou a Escola de Cirurgia da Bahia, que foi o primeiro curso médico cirúrgico do país. Foi estabelecido que esse curso duraria 4 anos e promoveria o ensino de anatomia, cirurgia e arte obstétrica. Após a criação da faculdade, os cuidados com a saúde sofreram diversas transformações. E dessa forma, as especialidades médicas, como ginecologia e obstetrícia, se consolidaram aqui no Brasil. Muito interessante essa análise, Ana. Muito obrigada. Agora, para começar com o professor José Costa, o senhor poderia relatar como foi o período de fundação da Faculdade de Medicina da Bahia? Primeiro, minha turma, em 1958, foi a turma do SESC Centenário da Faculdade de Medicina. Estamos completando 150 anos. No 2008, eu estava viajando quando recebi mensagem do diretor convidando para fazer uma reunião específica no fim das comemorações com a minha turma e a turma do aniversário da faculdade, que foi de anos depois, quando foi fundada a Faculdade de Medicina, em 1508. Eu, em mil... Transformada em faculdade, eu vou dizer essa data depois para vocês. E, então, fizemos uma reunião na faculdade, no Salão Nobre, para o qual ele me obrigou a fazer fardado de beca e capelo. E fiz um pequeno discurso também, relembrando a minha turma. Foi uma turma que teve várias intercorrências durante o curso da faculdade. E o outro, que foi também da outra turma, foi um pequeno discurso e com fraternizão foi muito interessante. E, então, ele me pediu para escrever. Eu escrevi dois textos na Gazeta América da Bahia. Um foi esse, a História da Medicina, e o outro é sobre outro assunto diverso desse. Bom, vocês todos sabem que a Faculdade de Medicina foi criada como colégio de cirurgia em 1508, com a chegada do príncipe regente na Bahia. Não havia nenhuma escola superior no Brasil, porque o país, Portugal, impedia que a colônia tivesse qualquer tipo de educação. Porque eles não queriam que o povo fosse educado para poder manter o domínio que durou séculos até a Declaração da Independência do Brasil. Bom, então foi criado o primeiro curso médico, que foi no dia 18 de fevereiro de 2808, com a Escola de Cirurgia da Bahia. Essa escola tinha algumas cadeiras e alguns... Não era departamento que não havia naquele tempo. Alguns anexos que funcionavam, mas não havia um currículo que pudesse ser detectado em disciplinas, em matérias ou em cadeiras. A primeira reforma do ensino médico da Bahia foi determinada por carta régea de 29 de 12 de 1815, foi feita juntamente com a criação da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Porque logo após a chegada, o regente se transmudou à corte, que é o governo da colônia, que até então era no Brasil, mudou-se para o Rio de Janeiro e lá criaram também a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. E durante anos só havia essas duas escolas, que ao lado da Escola de Direito de Pernambuco, eram as três escolas superiores que havia no país. Grande parte dos médicos, dos advogados e tal, que eram brasileiros, eles iam estudar em Coimbra, porque a colônia não queria que abrisse escolas aqui. Mas isso mudou. Então, com isso, foi criado um curso médico completo aqui na Bahia. E então o nome da escola foi modificado para a escola, para a Colégio Médico Cirúrgico da Bahia. Já mudou um pouco o nome. No quinto, havia então a distribuição das disciplinas em seis anos. No quinto ano, havia um curso de medicina prática e obstetrícia, que era feito com aulas da faculdade e treinamento feito no Hospital da Santa Casa de Médio Corre da Bahia, que é aquele prédio que ainda existe ali do outro lado do Palácio Arquefesco Piscopal, onde funcionou durante anos um hospital. Até que foi construído o Hospital Santo Isabel, em Nazaré, e então aquilo ali se transformou. Teve outras atividades e é hoje sede da Santa Casa de Misericórdia. Professor José Costa, como era o ensino sobre os cuidados femininos nesse período? Existe alguma disciplina específica na faculdade? Em 1832, por uma decisão do Ministério Imperial daquele tempo, foi então feita uma terceira reforma nos cursos médicos das faculdades do Rio de Janeiro e da Bahia. Ampliou de cinco anos para seis anos a duração do curso. Houve até uma proposta de sete anos, mas por fim ficou em seis. E nessa reforma foi criada uma disciplina que chamava-se Operações e Aparelhos e Partos e Moléstia das Mulheres Pejadas. Das Mulheres Pejadas, Paridas e de Meninos Recém-Nascidos. Você vê que tinha um universo, a mulher grávida, da parida, dos filhos e tal, tudo numa disciplina só. Isso tem esse nome amplo, dos recém-nascidos. Foi nomeado, então, o que se chamava o Lente. Lente vem da ideia de que era o indivíduo que lia muito e se chamava, então, o Lente. Esse Lente dessa disciplina foi o doutor Francisco Marcelino Gesteira, que até é um nome que todo mundo conhece, Martagão Gesteira e tal, essas coisas. Bom, o doutor Francisco Marcelino não foi um professor catedrático, mas se chamava um Lente, que era uma espécie de professor adjunto. Em 1854, foi feita uma terceira, quarta reforma, quando foi criado o curso de obstetrícia de dois anos. Era um anexo, anexado, não era da Faculdade de Medicina, mas era um anexo à Faculdade de Medicina, com duração de dois anos, que tinham aulas práticas, teóricas, uma cadeira de partos e frequência ao Hospital da Santa Casa também. Nessa reforma, então, com a criação dessa escola, foi criada a cadeira de obstetrícia. Eu anotei essas coisas para não me perder, porque realmente são muitos detalhes. A cadeira de ginecologia, com uma matéria anexa, intitulada Clínica Obstétrica e Ginecologia. Até então, a ginecologia era um apêndice da obstetrícia. Não se dava muita importância à clínica ginecológica, aliás, importância nenhuma. Primeiro, porque os homens não entendiam que nenhum médico examinasse suas mulheres. Segundo, porque as mulheres, por fudicícia mesmo, não queriam que nenhum médico as examinasse. E, com isso, só ficava, só restava exames dessas mulheres pelas parteiras, que eram as que executavam os partos. Então, não havia interesse nenhum em desenvolver uma escola de ginecologia. A primeira reforma da República, depois da queda do Império, ocorreu em 1891 e, pela primeira vez, a Clínica Ginecológica foi intitulada como a Clínica Ginecológica, além da obstetrícia e Clínica Obstétrica. Foi criada essa parte de Clínica Ginecológica, mais ou menos, independente. A situação manteve-se desta forma até o início do século XX. Nunca houve alguns professores de obstetrícia que estão na história. Eu não pesquisei muito os professores de obstetrícia, porque, como eu era de ginecologia, eu fiz o histórico dos professores de ginecologia. Mas isso é fácil se identificar e encontrar. somente no século XX, quando ocorreu a separação das cadeiras com a instalação das práticas no Instituto Alfredo Brito. Santa Casa criou um instituto próximo ao Hospital Santa Isabel, onde eram dadas as aulas da Faculdade de Medicina. E daí, então, se separaram. E essa situação ficou, o Hospital Santa Isabel era utilizado como hospital escola da Faculdade de Medicina até a criação e a inauguração do Hospital das Clínicas, quando, então, as cadeiras, as cadeiras teóricas que permaneceram no terreiro de Jesus. Bom, nessas... Depois, durante algum tempo, ficou nisso, até que a Faculdade de Medicina resolveu criar uma maternidade própria da escola ali ao lado, que é a maternidade atualmente chamada Climério de Oliveira, que inicialmente foi trabalhada por alguns diretores até que conseguiu ser inaugurada com o nome... E, nessa altura, o professor de obstetrícia era o professor Climério Cardoso de Oliveira, que foi empossado em 1885 como o primeiro mestre, não se chamava ainda professor nem catedrático, o primeiro mestre da cadeira de clínica obstétrica e ginecologia. Por fim, a ginecologia veio a ser uma entidade privada, particular, separada, já em pleno século XX. Vocês vão se surpreender, mas só existem quatro professores de ginecologia na história bicentenária da Faculdade de Medicina, ou centenária da Faculdade de Medicina. Somente em 1911, em 5 de abril, por decreto do professor Hermes, do presidente Hermes da Fonseca, foi separada a ginecologia curso das doenças das mulheres desmembrada da obstetrícia. Após a criação da Universidade da Bahia em 1946, em 8 de abril, e de sua instalação em 2 de julho, o curso de ginecologia consolidou-se ainda mais com a inauguração desse hospital, das clínicas. E como ocorreu a inserção das mulheres na Faculdade de Medicina da Bahia? O senhor poderia também relatar o papel das parteiras nesse período? Em 1879, uma reforma possibilitou que as mulheres pudessem entrar nas faculdades de medicina, porque até então não podia, era só para homens. E, com isso, isso criou um curso de obstetrícia e de ginecologia, além da escola de formação e curso de parteiras. A Bahia foi famosa porque, durante anos, na maternidade primária de Oliveira, havia curso de parteiras. Parteiras que eram de curso médico, tiravam-se pessoas das comunidades, professoras, pessoas que tinham certo grau de instrução e vinham para esse curso que durava dois, três anos e a pessoa saía graduada em parteira. O que, aliás, não é novidade nenhuma, porque, quando eu cheguei nos Estados Unidos, há 60 anos atrás, as parteiras nos Estados Unidos haviam acabado, como no Brasil se acabou, esse curso de parteiras, e as mulheres iam para a Inglaterra para se graduar em Midwives, que é o nome que elas têm em inglês, na Inglaterra. Pois bem, essa escola funcionou muito bem e era uma coisa que nunca deveria ter acabado, porque eu sou da teoria de que as parteiras são elo-indispensável à boa assistência obstétrica. Quando eu era presidente da FEBRASGO, eu fiz aqui na Bahia uma reunião do Brasil inteiro, trouxe gente de todos os encontros, professores, de todos os locais, para tentar restabelecer essas escolas de parteiros. Isso resultou uma coisa trágica para o Brasil, que é esse incentivo ao parto cesário, que é uma praga que corrói toda a estrutura de assistência obstétrica do país, porque é muito mais fácil. É um médico que muitas vezes nem sabe fazer um parto, botar a mulher na sala, abrir e tirar o menino de qualquer sorte, em qualquer época, sem nem se preocupar se está a termo ou não. Então, desde a presidência da FEBRASGO, eu trabalhei muito com o Unicef no processo de prevenção de mortalidade materna e tentamos restabelecer as escolas de parteira, com enfermeiras até de interior e tal, e, infelizmente, não conseguimos nada e vocês todos sabem que nos serviços públicos as taxas de cesárea são menores, mas não descem de 40% a 30% e nos serviços privados a incidência ultrapassa 80%, 90% de partes cesáreas. O senhor poderia falar sobre os professores de ginecologia da faculdade e como era o processo de docência nessa época? O professor de ginecologia chamou-se José Adiodato de Souza. Era pai do futuro catedrático de obstetrícia, professor José Adiodato filho e o José Adiodato de Souza, o pai, era realmente um indivíduo muito inteligente, altamente qualificado, ele não só foi reconhecido no Brasil como no exterior, existe inclusive uma técnica cirúrgica que se chama técnica que todos nós sabemos, Edson fez muito isso, a técnica de Gillian Adiodato, o próprio Gillian na Inglaterra que já tinha iniciado essa técnica cirúrgica, depois com aperfeiçoamento feito pelo professor Adiodato mudou o nome para Gillian Adiodato. então o Adiodato ficou e durante o tempo que ele estava exercendo a cátedra, o professor apareceu na sua vida, como eu apareci, por exemplo, na vida do professor Alício, apareceu um indivíduo que foi o professor, mais tarde, o professor Aristides Pereira Maltês, que era que era o pai do atual Aristides Maltês, que é o diretor do hospital, que leva o nome do pai, e que era um homem também muito inteligente. Adiodato, o pai, era professor de grego, latino, colégio central da Bahia, ali no, além de falar inglês, francês, ele ensinou a mulher a aprender a falar francês, porque ele queria fazer um curso na França, então ele ensinou logo francês a mulher durante o noivado, de forma que ela já se casou fluente em francês, né? E ele sabia grego, latim, inglês, francês, e sei mais quanta coisa, sabia acho que cinco ou seis línguas. E o Maltês também era um cara muito inteligente, muito preparado, falava muito bem inglês, tanto que em vez de ir para a França, como o Adiodato fez, ele foi para os Estados Unidos e lá fez um curso de pós-graduação em Harvard e depois frequentou o Hospital Mount Sinner lá em Boston e fez uma formação muito boa e chegou aqui, como não era ainda ligado à Faculdade de Medicina, ele fez um concurso de livre docência. Vocês sabem que naquele tempo todos os médicos que saíam da faculdade eram realmente doutores, porque eles eram obrigados a defender uma tese de doutorado e eles só recebiam o diploma depois que eram aprovados com essa tese que eles apresentavam. isso perdurou durante muitos anos, mas depois caiu em uma um desprestígio porque os indivíduos não faziam mais as teses, encomendavam as teses aos fazedores de teses. o Alício veio estudar em Salvador, estudou, fez o preparatório para entrar na Faculdade de Medicina e se formou com 21 anos. Naquele tempo eu já podia essas, não é? Formou com 21 anos, porque você fazia o preparatório era como se não pulasse o curso científico de ou secundário de hoje, não é? aquele preparatório condensado em quatro anos porque ele faz artigo 91 e entrou na faculdade, era muito inteligente também, não era poliglota, mas tinha uma cabeça muito boa. Alício, então, se formou aqui na Faculdade de Medicina e, por razões pessoais, mudou-se para a Vitória do Espírito Santo e levou alguns anos clinicando e fazendo obstetrícia, ginecologia e cirurgia. Depois, ele veio para Itabuna e lá criou um hospital que tinha o nome dele, é um pequeno hospital, Itabuna, naquele tempo, era uma cidade muito rural e muito pouco desenvolvida, aliás, com todo o sul do estado da Bahia. Ele, então, criou esse hospital e se deu muito bem, criou a sociedade de ginecologia e obstetrícia de Itabuna e, por isso, ele foi até homenageado, instalaram o retrato dele, até eu fui para... A clínica toda foi para essa homenagem. Alício, então, quando se inscreveu, vindo do interior de Itabuna, lutando contra dois indivíduos, filhos de ex-professores. um maltês que era Carlos, não era Carlos Maltês, esse de cada... que depois foi professor da Escola Bahia. Não era um outro Antônio, não sei se ligar, Maltês, não esqueci o nome dele agora. E o outro era José Adeodato de Sousa Filho, que era o filho do primeiro catedrático. Um era filho do segundo, o outro era filho do primeiro. Alício chegou e arrasou. Conseguiu fazer uma defesa brilhante de tese, todos os dias a tese dele já pronta, de Itabuna, e foi tão brilhante que conseguiu derrotar os outros dois. Quando eu fiz defesa de tese, de doutorado, vocês imaginem que eu voltei dos Estados Unidos com a minha tese pronta, que eu fiz curso de pós-graduação na Universidade da Silvânia e adquirir créditos para fazer o doutorado. E naquele tempo era assim, você não tinha curso de doutorado, você mesmo criava o seu programa e tal e tal. Então, quando eu, como eu era noivo e meu sogro não deixou que eu me casasse para viajar, eu já estava cheio de ficar lá sozinho, eu resolvi me voltar e trouxe o meu material e escrevi minha tese aqui. e apresentei a faculdade de medicina, porque eu tinha que esperar cinco anos para poder fazer o doutorado. Fiz o doutorado e fui aprovado. Minha tese era uma tese, era um assunto ultramoderno, que era a cultura e a identificação de cariotipagem em cromossomos. Então, quando eu comecei esse trabalho, em 1961, dois anos antes, de Gil e Levão, um japonês e um suíço, tinham descoberto a forma de cultivar as células para obter a separação cromossômica e conseguir identificar todas as normalidades cromossônicas. Foi desse trabalho de Gil e Levão que surgiram, que se descobriu que as mulheres com síndrome de Tarna tinham só um cromossoma X e que os homens com síndrome de Kleinfelter tinham três cromossomas, dois X e dois Y. Desculpe, o cromossomo, o cariótipo do Kleinfelter é XXY, é XXY, e não XY, e como eu disse. Bom, então, eu trouxe esse material e apresentei essa tese. Não era costume no Brasil, naquele tempo, professor, fazer tese experimental. Todo mundo fazia teses clínicas. Quanto mais casos você botasse de pacientes que você fez maravilha, conseguiu ligar o tubo digestivo com o reto, fez todas essas maracutaias, então, ele tinha mais aprovação pelos professores. Então, quando eu cheguei com a tese puramente experimental de pesquisa, não foi muito bem aceito. E os professores, os sérios, vieram professores de fora, da Bahia, professores daqui, entre os quais estava Deodato, Hugo Maia, filho, Hugo Maia, pai, e Carlos Aristides Maltese. Não, Carlos Aristides Maltese foi depois. Havia dois professores daqui, o professor Alice era o presidente da banca e dois professores de fora. Não, Carlos de Adalto estava, porque ele era professor da Escola Baiana, e veio um outro professor do Rio de Janeiro. Então, eu defendi a tese e defendi como pude, mostrei aquilo. Ninguém entendia nada. Só um professor me pediu se eu dava a bibliografia para ele, eu dei, e ele foi brilhante na argumentação. Os outros, ninguém entendia da nada. O professor Alice, que era muito desbocado, olha, não vou nem lhe interrogar, porque você bota essa poção de moscas aqui no slide, e eu não entendo nada disso e tal, e deixou para lá. e aí, pronto, foi uma luta, isso repercutiu quando a faculdade, quando finalmente a reforma universitária chegou, se criou o departamento de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Durou três anos. Alice brigou com a Deodato e se mudou com toda a equipe para o departamento de cirurgia, departamento de obstetrícia e tal. Aí, Alice brigou com a Deodato mais uma vez, e aí saltou, foi para a cirurgia. E ficou o departamento de obstetrícia e pediatria, e depois, quando o reitor Macedo Costa transferiu o professor Alcimar Coutinho de farmácia para a medicina, associou-se nesse departamento à reprodução humana. ficou no departamento de obstetrícia, pediatria e reprodução humana. Professor José Costa, o senhor poderia relatar como foi a sua inserção enquanto professor na Faculdade de Medicina da Bahia? Quando em 2000 e 2000, não, em 1997, eu acho, o professor Elni Rocha, que era diretor da Faculdade de Medicina, me designou para presidir uma comissão para fazer a redepartamentalização da Faculdade de Medicina. E nós, então, trabalhamos junto com Naumar Almeida, que depois foi reitor e vários outros professores, fizemos, sobre a minha presidência, fizemos a redepartamentalização e criamos aí, então, o departamento de ginecologia obstetrícia, separando a obstetrícia da pediatria. E a reprodução humana ficou lá com a pediatria. Depois, a pedidos e insistências de Elcimar, nós fizemos uma reunião e resolvemos aceitar a reprodução humana no nosso departamento, que foi chamado de Degor, Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana, RH. Bom, então, a coisa ficou bem, o departamento, o primeiro chefe de departamento foi o professor Manuel Bonfim de Sousa Filho e o segundo chefe fui eu. Aí, pronto, ganhei a eleição e consegui uma sala, o diretor que foi eleito, Zé Antônio de Almeida Sousa, era meu parceiro, me deu uma sala muito grande e instalei o departamento de Jornal de Obstetrícia e depois dei a produção humana. Eu levei algum tempo afastado da faculdade quando eu fui presidente da FEBRASGO, porque eu não saí do Hospital das Clínicas, continuei a instalar, inclusive, meu gabinete de presidente da FEBRASGO lá na minha sala, mas eu viajava muito e nesse tempo eu continuava com essa ação de chefe da disciplina e tal, mas tive algumas dificuldades. Quando eu terminei o período da FEBRASGO, em 1993, eu voltei direto para o Hospital das Clínicas e aí comecei a entrar nas atividades universitárias. fui eleito logo no ano seguinte para representar o departamento na congregação da faculdade. Da congregação da faculdade eu fui eleito para o Conselho de Coordenação, que é hoje o Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão. E depois o Conselho de Coordenação me elegeu para o Conselho Universitário. Eu, quando eu passei três anos, depois saí e voltei para a faculdade porque eu fui coordenador do colegiado de curso e depois fiquei vários anos como coordenador, quatro anos como coordenador do colegiado de curso até que eu em desacordo com o então reitor da faculdade da universidade, o professor Mascarenhas, pedi demissão da coordenação do colegiado de curso e o colegiado de curso em solidariedade todo se demitiu também. E o Conselho ficou, a universidade ficou sem colegiado durante meses porque nenhuma disciplina, nenhum departamento aceitava indicar representantes. Eu saí e fiquei na chefia do departamento durante quatro anos, voltei para o Conselho de Coordenação onde eu participei, presidi o grupo que fez a sistemática dos concursos, 73 concursos na universidade inteira da Bahia, que foi o concurso que eu fiz em 1968, 70 e, 98, desculpem vocês, mas vocês sabem que já estou velho, e velho perde um pouco. então, em 98, abriram-se os concursos e eu resolvi me candidatar, porque a minha ideia fixa sempre foi essa. Foi bem, aí entrei com o concurso de livro do Centro, eu fui levar diretamente para o professor Adjunto 4, passei direto todos os níveis. Mas aí, fiquei nessa coisa, quando abriram os concursos para a faculdade, eu próprio participei da comissão que normatizou os concursos, eu resolvi me candidatar. Apareceram sete candidatos para essa, para esse concurso. Éramos dois da ginecologia, Hilton Pina e eu, e consegui ser aprovado em primeiro lugar. Desta vez, com nota 10, não é para me exibir, não, mas é porque eu acho que isso merece ser reportado, só houve duas notas 10 entre os 73 concursados dos diferentes departamentos, de todas as escolas, e todos os dois foram da faculdade de medicina. Foi o professor de medicina preventiva e eu, orgulhosamente e muito satisfeito pelo meu sucesso. No dia que eu cheguei na reitoria para ser empossado, eu era o professor mais velho em idade, eu tinha naquela altura 68 anos e 69 e o mais antigo na faculdade. E ganhei o concurso, passei menos de três anos como professor titular e fui aposentado na compulsória aos 70 anos. Eu fui o último professor nesse nível, então só houve quatro, todos eles no século 20. eu quero chamar a atenção antes da gente encerrar de que esses três indivíduos, a Deodato, a Aristides Maltez e a Alice Peltier de Queiroz foram realmente estrelas guias da faculdade da ginecologia na Bahia. Então, eu não fui tão genial quanto os outros, mas tive uma formação mais acadêmica de que os que me antecederam, mas todos foram pessoas altamente qualificadas por aquele tempo, é difícil você entender, vocês que vivem hoje na era da tecnologia, é difícil vocês entenderem como com um toque e um pinar você consegue fazer, conseguia fazer milagres de diagnóstico. antes da criação do SUS, existe algum serviço realizado pela Faculdade de Medicina da Bahia para o atendimento das pessoas que não tinham condições de pagar? Sim, inclusive a Faculdade de Medicina tinha uma aula atrás da faculdade que foi durante anos um centro de saúde pública, onde depois Edson criou-se a biblioteca e aquela parte de anatomia patológica, ali era um dispensário, como chamava na ocasião de Oliveira, como a Faculdade de Medicina funcionaram integradas aos serviços e assistência de saúde do estado da Bahia. O Coto Maia também tinha uma ligação muito grande com a Faculdade de Medicina. Eram os professores da Faculdade de Medicina que davam também davam assistência às doenças do Coto Maia, da Primério de Oliveira, onde era atendida também a população do dispensário da faculdade. Depois, então, quando a faculdade se mudou para o Hospital Santo Isabel, aí, pronto, era coisa e outra, porque toda a população do Santo Isabel, da Santa Casa, era a população atendida pelo não-sistema SUS, pelo sistema de saúde da faculdade. Mais uma vez, a faculdade esteve integrada desde o início em todos os serviços do hospital do CIM, atendendo a toda população, não só da faculdade, da cidade e todo o estado da Bahia. Professor José Costa, qual é a parte mais importante da medicina para o senhor? Acho que o contato humano é a coisa mais importante na medicina. Eu nunca aceitei escrever em computador no consultório, porque eu acho que eu tenho que olhar para a cara de minha paciente. Ela me... Eu entendo e ela me entende. Eu tenho clientes que são amigas. Eu fiz um rol de amigos. Se você pegar meu WhatsApp, tem, sei lá, centenas de mulheres que me mandam mensagem, que se comunicam comigo e tal, porque até hoje eu estou com 88 anos. Já fiz 12 anos de aposentado. Ano atrasado em 2018, completei 60 anos de formato. Me aposentei em 2002, estou com 18 anos de aposentado. Sou o cara que tem uma vitalidade grande, continuo trabalhando no consultório, aliás, continuei enquanto pude até a pandemia, porque a partir daí eu tive que ficar isolado, não vou mais ao consultório. mas assim mesmo eu atendo a sua ciência por causa da consulta. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco, professor. E agora para falar especificamente do período da pandemia, nós vamos conversar com o professor Edson. Professor, quais foram as principais mudanças que ocorreram na área de ginecologia durante o contexto pandêmico? Houveram muitas alterações. A primeira é que ficou todo mundo com medo, tanto mulheres que procuram ginecologistas, pacientes, como os próprios médicos e médicas que atendem, porque naquele começo ninguém sabia direito o que estava acontecendo, como a coisa ia evoluir e qual eram os riscos de contaminação e o quadro era colocado sempre como muito grave. Então, nós médicos todos ficamos também preocupados conosco e com as pessoas ao nosso redor e as pacientes também ficaram muito preocupadas e temorosas e espontaneamente deixaram de procurar atendimento médico e os médicos deixaram de atender, eu mesmo suspendi a nível de consultório e eu quando veio a alerta eu suspendi os atendimentos. Nos serviços públicos a partir de maio mais ou menos se não me engano a Secretaria de Saúde do Estado determinou a suspensão dos atendimentos ambulatoriais eletivos ficaram sua situação de emergência e nessa mesma época determinou a suspensão das cirurgias eletivas e ginecologia é uma especialidade que tem muita clínica mas ela é uma especialidade cirúrgica a gente tem muita cirurgia e ginecologia então todos os hospitais do SUS do Brasil mas falando aqui da nossa realidade de Salvador suspenderam as cirurgias ginecológicas eletivas ficou-se só com a cirurgia de urgência e isso foi um problema importante para a assistência à saúde da mulher Então alguma alteração na busca das mulheres por assistência ginecológica e o que mudou nesse contexto? Muito prejuízo por exemplo a gente sabe que em ginecologia muitos atendimentos eles são preventivos isso é um grande mérito da ginecologia atua muito como prevenção então é claro que se a pessoa queria fazer uma consulta de rotina aquela consulta que ela faz anual que está se sentindo bem está sem nenhuma queixa e ela deixou para fazer isso seis meses depois isso não trouxe nenhuma consequência mas existem aquelas consultas por patologia ou por sintomas graves sintomas importantes métodos contraceptivos esse tipo de coisa e isso realmente trouxe prejuízo eu tenho vários casos de pacientes que por exemplo sentiram determinados sintomas e evitaram procurar assistência médica mesmo a nível de emergência e com medo de se contaminar com o coronavírus e por conta disso tiveram seu quadro agravado foram a emergência já numa situação de que não tinha insustentável de se manter sem assistência médica e tiveram problemas graves eu tinha uma paciente com infecção urinária que foi para a UTI com a pielonefrite porque não quis procurar assistência tive uma paciente com uma dor embaixo do ventre que era uma doença um processo inflamatório pélvico a doença inflamatória pélvica e que demorou também de procurar porque ficou com medo e teve que internar e tinha um abscesso grande para a pessoa ser operada então a gente teve casos complicados a gente tem assim hoje em dia não sei se vocês sabem disso mas a Bahia Salvador principalmente vive assim uma epidemia de miomas uterinos que são tumores benignos do útero mas que podem dar sangramentos genitais muito intensos hemorragias genitais e o tratamento da maioria desses casos de mioma a nível de SUS é cirúrgico e com isso com a suspensão dos atendimentos e a suspensão dessas cirurgias esses quadros se agravaram esses sangramentos pioraram ficaram sem controle muitas dessas pacientes precisavam ser atendidas de emergência com necessidade de hemotransfusão de internamentos que por conta justamente do adiamento do tratamento cirúrgico que era eletivo mas que um mês dois meses três meses quatro meses com sangramentos intensos terminou se tornando de emergência o senhor poderia comentar algumas das medidas que foram recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina a redução do horário de serviço para procedimentos eletivos não houve houve a recomendação de suspensão mesmo e de se manter atendimentos emergenciais o que entrou aí foi a telemedicina com a consulta à distância que no SUS isso é complicado e em ginecologia dependendo da situação clínica se torna um pouco complicado também porque ginecologia lida com aparelho genital feminino existem muitos exames que tem que ser feitos instrumentalizados pelo médico como palpação como exame especular do canal vaginal o exame de palpação de útero e ovários então mesmo que a gente fizesse uma consulta mesmo fazendo algumas consultas à distância somente com a troca de informações alguma propedeutica de exame físico ginecológico ela é muito importante para o diagnóstico conduta e nesse caso ficou complicado ficou difícil o que por exemplo eu sou médico eu sou professor da UF mas eu sou médico ginecologista também do Iperba que é um hospital do SUS aqui em Salvador o que a gente fez no Iperba é que os médicos que normalmente não dão plantão que fazem ambulatório esses ambulatórios eles se mantiveram funcionando em sistema de plantão não para atendimentos eletivos mas para atender aquele aumento da demanda que chegou na emergência porque o que a gente tem no Iperba um plantão que é um plantão de ginecologia obstetrícia onde você tem quatro médicos de plantão os plantões funcionam 24 horas e os casos de emergência ginecológica e obstétrica chegam nesse plantão e são atendidas por aquela equipe mas no momento em que os ambulatórios foram desativados houve uma demanda muito grande dessas pacientes procurarem o plantão porque era o que estava funcionando elas procuraram o plantão com situações de incômodo que normalmente não faria parte da demanda mas que aquele era o lugar onde ela conseguia ser atendida e com isso aquela equipe por exemplo de quatro médicos não passou a ter dificuldade em dar conta dessa demanda e houve inclusive um aumento importante da demanda ginecológica e aí o que a gente fez foi pegar as equipes que normalmente faziam ambulatórios marcados eletivamente esse tipo de coisa e esses ambulatórios junto com a questão do distanciamento das medidas de segurança uso de EPIs tudo aquilo que foi recomendado pelo Ministério pela Secretaria de Saúde dentro desse protocolo de biossegurança nós que éramos médicos de ambulatório de consultas eletivas passamos a fazer atendimento para apoio ao plantão então essas pacientes chegavam para ser atendidos no plantão era feita uma classificação de risco e aqueles casos que não fossem casos de previsão de internamento eram mandadas para o atendimento ambulatorial entre aspas e aí nós avaliávamos esses casos e dávamos os encaminhamentos e com isso a gente conseguiu desafogar a demanda do plantão agora é claro que muitos casos desses precisariam de um segmento ambulatorial e aí isso realmente ficou prejudicado professor Edson o senhor poderia comentar quais foram os impactos da pandemia para a formação dos estudantes de medicina o prejuízo em relação à ginecologia foi na na formação profissional porque a gente tem os estágios a nível de internato onde aquelas pessoas que estão no quinto e sexto ano como médicos se preparando para serem médicos generalistas eles fazem obrigatoriamente um estágio em ginecologia esse estágio varia em torno de dois meses mais ou menos em média e isso foi suspenso durante esse período muitos médicos então se formaram sem ter cursado integralmente o estágio em ginecologia e obstetrícia então eles vão ter que superar isso já como médicos de alguma outra forma outros estudantes que já foram a partir do momento que foi autorizado a volta de estudantes aos hospitais tiveram o seu tempo de estágio reduzido então estão tendo uma situação um tempo de prática reduzido e uma outra coisa também para esses estudantes foi que passou a haver uma limitação de número de estudantes por determinado setor então se antes eu podia botar seis estudantes num plantão de obstetrícia agora eu não posso tenho que botar quatro por exemplo entendeu então aí eles começaram a fazer rodízio se antes eu podia ter um ambulatório com três estudantes observando o atendimento e aprendendo também agora não posso não posso botar eu três estudantes e mais uma paciente então tem que ser um estudante de cada vez então a redução do número de pessoas nos ambientes também diminuiu essa possibilidade de formação para os estudantes então os estudantes não são só os nossos todos os estudantes de médio digo assim porque o estudante começa a ficar muito ansioso né e preocupado com o déficit na sua formação eu digo assim todos os estudantes de medicina do mundo estão passando por isso então não são vocês essa dificuldade é real mas todos os estudantes de medicina do mundo estão com essa dificuldade e aí a gente vai superar isso de outra forma e outra questão que são os residentes aquelas pessoas que estão fazendo especialização em ginecologia obstetrícia que tiveram praticamente seis meses a menos de atividades em ginecologia as atividades de obstetrícia até que se mantiveram porque plantão pré-natal esse tipo de coisa não foi suspenso mas atividades de ginecologia foram suspensas as cirurgias ginecológicas as consultas ginecológicas os procedimentos ginecológicos e não se optou por prorrogar a residência não houve essa opção do Ministério da Educação que é quem financia as residências médicas e nem houve também essa opção dos próprios médicos residentes que não querem prolongar mais seis meses o seu estágio porque eles têm necessidade de compromissos profissionais e financeiros e eles vão ter que dar conta disso e tem a pressão dos que acabaram dos que se formaram e que querem entrar na residência porque também eu me formei e não vou fazer residência esse ano só vai abrir vaga para o ano que vem então todo esse conjunto de pressões digamos assim fez com que fosse diminuída a prática que a gente agora que voltou está tentando compensar mas é difícil porque os serviços não voltaram a sua plena carga como era antes porque precisa manter o distanciamento precisa manter os cuidados isso ainda não está superado então houve também uma diminuição da carga horária de treinamento digamos assim dos médicos residentes o que poderá refletir na assistência à saúde da mulher da agora por diante porque são profissionais que estarão no mercado e na assistência com menos experiência do que se a gente não tivesse passado por essa situação então isso pode ser superado claro mas vai demorar algum tempo para ser superado porque esses profissionais vão ter que vão identificar suas deficiências e vão procurar suprir essas deficiências já após o estágio já após o internato já após a residência e quais foram as principais consequências da pandemia para o atendimento do SUS especificamente uma coisa que também que a gente possa pontuar também é que no momento que os atendimentos voltaram existe uma pletora muito grande então a gente começou a dar prioridade àqueles atendimentos que tinham sido suspensos durante a quarentena e aquelas cirurgias que tinham sido suspensas então com isso se a gente a nível de SUS já tinha uma fila de atendimento ginecológico e de cirurgia porque na verdade a gente sabe que a demanda é maior do que a oferta desse serviço especializado a gente já tinha uma fila digamos assim essa fila aumentou essa fila aumentou porque os casos foram chegando e os casos antigos não tinham sido resolvidos então a gente atualmente embora os serviços já esteja bastante normalizado para os níveis anteriores como já existia uma deficiência anterior se somou essa essa demanda acumulada reprimida e hoje a gente tem os casos novos não tem uma dificuldade maior de acesso por conta que a gente ainda tem uma fila grande para resolver os casos que já estavam programados sabe muito obrigada por suas colocações professor Edson e agora para finalizar eu gostaria de convidá-la novamente para conversar com a gente ela elaborou em conjunto comigo com a Carita Santana a Isabela Reis Luiz Felipe Vaz e o Davi Galo sobre a natação do professor Edson um capítulo sobre a história da ginecologia e obstetrícia que vai ser publicado no livro da história da medicina que foi organizado pelo professor doutor Eduardo Reis que é professor titular do departamento de medicina preventiva e social Ana você poderia relatar como é que foi a sua experiência na elaboração desse capítulo? Então o livro como um todo aborda os principais marcos na história da medicina e aspectos que influenciaram ou foram influenciados pelas transformações na atuação médica no Brasil o capítulo sobre a história da ginecologia e da obstetrícia em especial abrange desde os cuidados mais ancestrais com a saúde da mulher quando não havia medicina institucionalizada até a consolidação do que veio a se tornar uma das principais bases do curso médico são abordadas as transformações mais significativas no ensino médico brasileiro as figuras que mais influenciaram nas práticas ginecológicas e obstétricas na Bahia e também as mudanças de concepções sociais sobre o que era ser mulher em diferentes épocas e sobre o corpo feminino além de referências bibliográficas de diferentes períodos históricos a escrita do capítulo teve como base entrevistas com profissionais ginecologistas e obstetras que se inseriram num contexto de criação e legitimação dos estudos sobre a saúde feminina como o professor José Costa que nos contou agora há pouco sobre o cenário da ginecologia da obstetrícia após o surgimento da Faculdade de Medicina da Bahia e é importante a gente lembrar que nossa faculdade foi pioneira no ensino médico no país então seus docentes e discentes bem como os serviços de saúde associados eles influenciaram significativamente à medicina brasileira o capítulo aborda também um cenário mais recente dessas especialidades médicas na Bahia incluindo a graduação a residência médica e os notáveis serviços que se dedicam às demandas femininas por aqui por fim comenta-se o atual contexto de pandemia da covid-19 e como os cuidados com a saúde da mulher foram afetados nos últimos meses é interessante a gente ver que tanto para a escrita quanto para a leitura se mostra necessária a experiência de se despir de um véu de pessoa do século XXI e se encontrar imerso em diferentes contextos para entender mentalidades de épocas distintas e assim conseguir compreender as transformações ocorridas na medicina e na sociedade que desenvolveram a ginecologia obstatrícia da forma que conhecemos hoje muito obrigada Ana eu gostaria de agradecer a todos os convidados que participaram dessa discussão e a todas as pessoas que assistiram essa mesa que o o o o o o o o Obrigado.